Olha só pessoal, esse aqui é o novo já, né? O Rimei... O Rimei não mudou muito não, mas o Caveira mudou um pouquinho. É que na verdade ele quando adquire o poder que ele toma espada, né? Ah tá, ele fica mais... se modifica mais, né? Ele toma espada dele. Que bacana, tá quanto? Esse tá 350, esse tá 300. Ah tá, 300 e 350. E quem quiser começar só são... Vira atrás, por favor, vira atrás. Só são esses personagens, tá? Dessa coleção? É, essa coleção nova só tem esses disponíveis. Não é muito não, né? Não, vai ter os outros, mas... Ah, vai saindo. Só soltou esses aqui. Ah, por enquanto só esses aí. Só esses. Ah, bacana, só. Se quiser começar agora dá pra acompanhar, legal. Ah tá, bacana. Se quiser começar aí já começa do início, né? Olha só gente, esses aqui, olha só que bacana. Olha o Patriota aí, ó, que legal. Olha só, da hora, né? Esse aqui, esse monstro aqui, hein? É do Senhor dos Anéis. É do Senhor dos Anéis, é. Bacana. Faz tanto tempo que eu assisti o Senhor dos Anéis que eu nem lembro mais dos personagens. Esse tá 250, original. Isso aqui é 250. Bacana, hein? Olha só que legal. E se vai ficar na tela, né? Hum, tá com o estátua. Isso. Há um link aqui que você põe no seu estátua lá, pra divulgar. Olha que lindo. Abre aí, olha só que legal. Olha que lindo. Abre ele. Ó, bacana, hein? Ele é tudo de ferro ou é de PVC? Ele é PVC. PVC, né? Bacana, hein? Olha só, ó. Tem uns acessórios aí, né? Tem, tem. Lindo, lindo, lindo pra deixar na coleção. Bacana, gente. Esse tá 350. Tá 350. Isso. Esse é original também? Original. É original, né? Uma marca. Bonita é a caixa, a caixa ficou da hora, né? A caixa é muito linda, né? É, ó. A caixa é bacana mesmo. E essa moto aqui, olha só. Tá moltando aí, ó. Vamos pegar. A Ducati? É. Tá quanto aí, Lando? 150 pra ir embora. Olha só, gente. Bacana. 150 reais, ó. 30 centímetros. 30 centímetros? É. Bacana. Olha só, gente. Quem gosta aí de colecionar aí boneco, né? Os meninos estão aqui, ó. Sábado sim, sábado não, aqui na próxima 8, né? Amanhã lá no São Bernardo. E todo domingo lá no São Bernardo. Olha só. É do bombeiro isso aqui, né? Bombeiro, é. Tá quanto, Elas? Tá 40. 40. 40. Bacana, né? Só isso aqui, ó. Isso aqui é bonito pra caramba, né, Elas? Isso aí, né? Tá quanto, esse? Isso tá 250. 250. Isso aqui até 230, né? Bacana. Olha só que legal. Obrigado, viu? Cadê o... Cadê o... Cadê o contato dos caras aí? Ó, galera, quem... Quem gostar aí, ó, de alguma coisa dele aí, isso aí é o contato dele aí, ó. WhatsApp, Facebook, né? É só entrar em contato com os meninos aí que eles... Faz a negociação da hora aí. É. Figura nova também, tá? Isso aí, né? É. Agente americano. Esse é o agente americano? É. É. Bacana. Falcão e saudade invernal. Tá quanto, esse? Esse tá 250. 250. Bacana. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Acho que agradecemos. Tem até uma balança aqui, ó. Pra medir o que? Os games? Pra pesar os games, hein? É. Bacana. Trabalha com tudo, com um tipo de equipamento. É. Balança. Ah, tá. Também... Ferramenta também. Aqui tem vindo tudo nessa banca, galera. Ferramenta. Inspirador de pó, né? Porra, e esse avião, o peso da porra, hein? Esse é original da... É, original. Caramba, eu peguei assim de... Levinho, achando que aqui era um negócio bem leve, mas... É original. A agulha é pesada, é quanto? Ah, a gente negocia aí, né? É, tá pra negociar. É, tá pra negociar. O cara dá o preço aí, a gente chega também e... E esse display, uma aqui, tá quanto? 80 reais cada um, mas também a gente negocia aí. Tá funcionando ou tá no estado? Funcionando. Funcionando, né? Tá. Bacana. Já vai. Bacana. Esse controle aqui, o que? É original ou paralelo? Esse daí, eu não sei não, viu? Acho que é paralelo, mas é a qualidade da... É paralelo, tá? Tá, tá, tá apagado aqui. Tá apagado. É. É paralelo. Os originais não apagam nunca isso aqui. Não apaga não, tá? Se você pegar um original, você já vê isso aqui, ó. É. Não apaga, tá? Não apaga não. Eu conheço, porque eu trabalhei 15 anos com gente. Eu, como não conheço, né? Eu estivesse sendo... É, o original ele não apaga não, cara. Aí, às vezes, você fala, a pessoa não conhece, aí vai falar, nossa, tipo assim, entendeu? Eu não conheço, não conheço. Original ele não apaga, só se o cara pegar uma lixa e tirar, né? A não ser... Olha só, aqui tem de tudo, é game, ferramenta, né? Tem mais outras coisas, ó. Tem mais coisas aqui, né? Tem mais coisas, ó. Aqui é o quê? Caixinha de som? É, tem as caixinhas de som, tá, né? É quanto caixinha de som aqui? Essa aí chegou nova, aí vai ver, é depois... Lanterna, né? Game aqui, só que isso aqui é pirata. Eu tinha os original, tinha, não, tenho, né? Tinha os outros games original, que a pessoa vim falar comigo. É, tá quanto isso aqui? Esse aqui é uso pessoal. Ah, tá. E os original, é a partir de quanto você vende aí? Depende do jogo, né? Ah, tá. Tipo, GTA, GTA 4, tem os valores aí, né? Ah, bacana. Você tá pra encomenda mesmo, né? É, dependendo da pessoa que a gente conversa. Mas antes de negociar, aqui tudo é negociável. Aí, gente. Pedaleira de guitarra. Rapaz, aqui não tem... Ele não põe preço, não. Você chega e negocia com ele aí. É feira do rolo, né, bacana? É feira do rolo. Eu gosto de rolo. É pra vender, é pra comprar, é pra trocar, né? É, negociar. A gente gosta muito de negociar. É isso mesmo, é isso aí. Não é só... Não é só venda, não, gente. Quanto tá o Xbox? Aqui o Xbox tá 90, mas aí tá no estado, né? Ah, tá no estado. Não tá nem ligando ele? Faz 60. Eu não sei. Não testou não, né? Fonte, não tem fonte. Ah, beleza. Ele tá gravando, cara. Bacana. Anunciando aí, pessoal. Gostei dessa balança, olha como é antiga, gente. Antiga mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha só, isso aqui é a banquinha da China. Tem de tudo aqui nesse carro, ó. Tem de tudo. Se for achar um pouquinho... Pulsar um pouquinho aqui até ouro, a gente acha aqui, hein? Olha só. Banca do Alemão, galera. Tem de tudo aqui, tudo... Tudo negociava aí os preços dele aí. Faixa de som... Muita coisa aqui, viu? Tem que vir pra garimpar, cara. Tem que tá garimpando aí. Isso aqui é o quê? Uma câmera, né? É um laser pra ficar brincando com o gato. Ah, tá. É um laser. Aí, gente. Pra brincar com o gato, né? Bacana. Olha só. Coisa pra caramba aqui, galera. Tem que vir aí pra dar uma garimpada, né? Muita coisa. Olha só. E tem mais coisa aqui, ó. Esse controle aqui tá a partir de quanto? 80 reais, qualquer peça aí, ó. É, qualquer peça, 80. 30 dias de garantia. 30 dias. Esse é o alemão, esse é o caro, ó. Show de bola. Olha só, gente. Tudo do Play 4, hein? Tudo do Play 4, né? É a réplica, a coisa mais linda que tem, mano. É a primeira linha. É bonito mesmo. Olha só, gente. Melhor que esse só na China. Isso aqui é da hora, ó. 80 reais aí, cada controlinho aí. Lógico que é controlinho paralelo, né, Guilherme? Mas... Quem não pode dar aí 200, 300, no original, né? Vem no paralelo, né? Olha só que bacana. Deu certo aí? Coisa pra caramba aqui nessa banca. Olha só. Muita coisa aqui na banquinha do alemão. Até uma... Uma plancha de sulfa ele trouxe hoje, olha só. Quanto que é essa plancha, hein, alemão? Quanto que é a plancha? 100 reais. 100 reais, ó. Tem o pé de pato também. Olha só, gente. 100 reais aí, ó. Tem uma Lamborghini ele trouxe hoje, ó. Olha só. Que bacana. Que legal, hein, ó. Olha, até o pé de pato tem, ó. Com a plancha. Coisa pra caramba isso aí. Olha só pra isso. A gente gosta de surfar aí, né? Surfista, né? Eu não sei nem nadar. Quanto mais surfar, gente? Olha só. Muita coisa aqui. Muita coisa, galera. Tem que pagar ou não pagar, galera. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa no preço bom aqui. Ele vende... O preço dele aqui é da hora, né? Muito caro não as coisas, né? Depende, né? Depende do produto aí que você levar, né? Não, qual é? Bacana. Na cara. É caro que isso. Aí, é bonitinho. Você tá a cada dia aumentando essa banca, né? Em nome de Jesus. Eu quero montar essa feira só pra mim. Aí sim, hein? Só pra você? Aí sim. Beleza, hein? Olha só, pessoal. Quem pesquisa aí, ó. Informática aí, ó. Ó o touch de notebook, netbook. É a partir de 350 reais que a gente tem aí, ó. Aqui tem funcionário e tem no estado também, né? A gente tá no estado funcionando, tá aqui dos quatro lados atrás. Ah, tá. Aqueles lá que estão funcionando. Então, eles de 300 esses aqui, que estão no estado. 300, na realidade, é só o Samsung lá que tá funcionando. Ah, tá. Aqui é tudo negociável. É. Aqui é pro rolo, gente. Olha só. Pode tirar a peça aqui, tá? Olha só que bacana. Tão novinho, gente. Pelo menos a carcaça deles é louca. O Dell, olha só. O Dell aí tá faltando pra bateria. É? Olha só, gente. Os netbook lá, o net, né? Bacana. Legal. Galerinha aí que pesquisa aí computador, né? Informática, tem bastante. É. Olha lá. Aquele lá tá novinho, aquele do Samsung lá, gente. Tá pedindo 350 naquele lá, ó. Bacana. Obrigado, viu? Olha só, galera. Esses aqui, ó. 300 reais, tá? Funcionando. Direitinho, olha só. Isso daqui, ó. Esse LG aqui, tá bem novinho. 300 reais e tá pedindo aí, ó. Olha só, tá bacana. Olha só, tá novinho. Bacana mesmo. Olha só, que nostálgia aqui, ó. Quem lembra aí do tibolzinho aí de botão, né? Olha só, que legal. Já tem as trabinhas aí, hein, velho. Olha só. Bacana. Obrigado, viu? Olha só, gente, que bacana. Que jogo é esse aí? É, cap, converso... Cap, converso o quê? É, cap, converso o S&MK. Ah, tá só, gente. Quanto que tá ele aqui? 550. 550. Já vai com esse jogo aí? Não, vai com um monte. Tem mais? Ah, tem mais? É. Tem mais uma. Bacana. Tá dentro da caixa. Tem uma caixinha dele. A caixa não tá muito bonita, não, mas... Tem uma caixa. Ah, tá. Tá bacana. Depois deixa aí, deixa eu ver. É, tem uma caixa. Ó, gente, como ele tá novinho aí, o Dream Quest aí, ó. 550. 550, vai com a caixa e... Bacana, hein? Acho que tem um 8 já, tem... Olha só. Da hora, hein? Eu não lembro se eu ia fazer especial. Bacana, que legal. Eu não lembro. Talemão aqui é fera. Ah, lembrei. Olha só, gente. Game Boy aqui, ó. É 15, agora é 10, hein? Agora é 10. Olha só, gente. Olha só, que bacana. Eu lembro se eu vou fazer um fight especial aqui nesse negócio. Olha só. O Black Fight chegou aqui, veio? O Black chegou aqui na sua banca? Chegou, pô. Hoje é. É, que bacana. 400 reais, nem alguém. Aí sim. Olha só, gente. Só esse que tá ali, que isso aí é pra testar. Ah, isso aqui é só pra testar. É, só pra testar. Só pra testar. Ah, bacana, hein? Nem do bem, não. E a revista do Pokémon é quanto? Eu acho que é. Essa revista ou é um álbum? É um álbum, né? É um álbum. Ah, tá. Não, é uma revista, pra falar a verdade. É. Essas figurinhas... Essas... Essas figurinhas aqui é... Ah, é os cards. Ah, tá. Ah, beleza. Ah, legal. Olha os cards vêm aqui pra jogar, gente. Do Pokémon, olha só que legal. Bacana. Legal. Olha só, gente. Jogo aí de... Mastecista, olha só. A partir de 30, 40, agora é de 30, olha. Olha só. Aqui era 60, agora é 50, olha só. Tudo na promoção aí, ó. Tudo no precinho, ó. PS Vita, ó. De 60, 40. Alemão tá botando pra quebrar aqui, hein? Olha só. Contro original de... Mas esse não é original, não. Esse é paralelo mesmo. Mas aí, tá, ó. 30 reais, tá? 30 reais. Super Nintendo. Esse aqui é original pro 60, olha só. Que bacana aí, ó. Alemão é fera. Esse é 40, esse aqui é paralelo. Xbox 360 também é por 50 reais. Playstation 3 aqui, ó. Com controle, né? Por 80 reais. Olha só. Bacana. Botou pra quebrar hoje, hein, né, irmão? Olha só. Xbox 360. 400 reais, gente. Vai um Kinect de presente, né? Vai um Kinect também, né? Leva. Vai dar de presente hoje. Vai dar de presente. É, quem comprar vai levar um Kinect. Super Nintendo, galera. 350 reais. Dois Super Nintendo por 350 reais completo. Olha só que bacana. Legal, hein? Obrigado, Alemão. É, escorrega, né? Acabou. Galera, finalizando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo aqui, tá? Que assistiram aí e compartilharam aí. Aqueles que puder deixar um joinha aí, a gente agradece, tá? Valeu, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.